Essa live aqui a gente vai falar a respeito de como criar um produto digital, por onde começar exatamente. E nessa live vai ser um bate-papo, eu convidei uma amiga minha, a Fernanda Lobo, ela é copywriter, mentora. Então já entrou aqui a Fernanda, tá entrando a Fernanda, oi Fernanda. Oi, deixa eu só me ajudar aqui. Beleza, vai se ajeitando, eu vou botar pra gravar no computador também que eu tinha esquecido. Pois é, e aí, como é que tá aí em Recife? Tudo beleza? Muito calor e muita chuva. É mesmo? Nossa, aqui em Brasília tá tranquilo, sem chuva, mas tá aqui em Brasília, assim, o sol muito bonito, né? Muito bacana aqui em Brasília hoje, o dia. Só que eu tô em casa aqui direto, aí não dá pra usufruir muito do dia, só trabalhando aqui home office, sem sair, né? Pois é. Então hoje, é, dois, né? Então hoje o nosso bate-papo aqui, eu tô olhando pra cá porque eu tô com o computador aqui também pro nosso roteiro, né? A nossa sequência aqui. De vez em quando tem que arrumar o celular que esse meu tripé aqui fica escorregando o celular e não segura direito. Depois, no final da live, se tiver tempo, eu vou lhe ensinar uma dica que é o que eu tô fazendo agora. Pois é, eu coloquei, tá no tripé, mas aí não tá segurando direito, eu acho que meu celular é muito pesado aí, escorrega. Mas vamos lá, vamos conversar aqui. Vou lhe dar essa dica. Beleza, me manda lá. Mas, pois é, aí, então, é, hoje, pessoal, eu tô conversando aqui com a Fernanda Lobo, então, ela é minha amiga, a gente tá em várias comunidades de marketing digital juntos aí, e ela tem essa mesma pegada que eu tenho, né? Ela produz também infoprodutos, né? Fala um pouquinho, Fernanda, sobre o que você tá fazendo atualmente. Sim, sou copywriter, né? Também estrategista digital, então trabalho com alguns lançamentos, e, além disso, eu faço mentorias pra quem quer começar a ter posicionamento no digital e não sabe por onde começar. E, aí, eu faço isso também. Bacana. É, eu, por outro lado, né, tô aqui, nesse perfil, divulgando esse trabalho de como a pessoa criar o seu produto digital, né? Eu tenho outro perfil, que é da Dream Builder Lab, que lá eu foco mais no Manichat, que é um chatbot. E, aqui, nesse perfil, eu tô divulgando mais esse trabalho de, é, realmente, como estruturar, né, como criar e vender um produto digital. Então, como se mexe com coisas similares, né, aí valeria a pena demais a gente tá aqui junto com as pessoas pra, né, compartilhar esse conteúdo. Então, hein, Fernanda, que a gente vai falar primeiro, porque a ideia é tirar aquela dúvida, né, mesmo da pessoa que não sabe nem por onde começar, né? Então, a gente tem aqui um roteiro que a gente criou, né, pra como que a pessoa chega, né, num produto que seja vendável, né? Mas ela não sabe nem por onde começar. Fala um pouco como é que você tá fazendo, que aí eu completo também. Tem um jeito bem simples e prático de você chegar ao seu denominador de o que é que eu vou fazer pra poder vender. Porque o que eu acredito é que todo mundo tem algo pra vender. A gente tem, cada um tem sua história, então, todo mundo tem o que vender. E aí, não só grandes empresas ou grandes players que tem o que vender. Só que antes de descobrir o que vender, o que eu vejo muito, e aí pelas próprias mentorias que eu já dei, o grande cerne da questão é o medo que as pessoas têm de começar. Então, existe muito aquele medo do julgamento, né? Ah, será que eu vou começar a pagar certo? Ou será que alguém quer que vão falar? Então, assim, isso impede muito de você dar o primeiro passo. Eu vou te contar o que aconteceu com uma pessoa que eu fiz de mentoria. A mentorada sua? A mentorada. Ela. A mentorada. A mentorada. Ela é ótima, super inteligente. E aí, quando ela chegou, a primeira coisa que ela disse, né? Eu não sei por onde começar. E aí, nessa conversação, eu reparei que... É. Eu reparei que, assim, eu disse... Ó, a questão não é que você não sabe por onde começar. Você até sabe porque você já me deu várias ideias do que você pode vender. O teu problema está no medo. Na hora que você conversou com ela, né? Aquele papo inicial. Com ela. No papo inicial. E aí, eu disse, o teu problema está no medo. Bora fazer o seguinte. Eu pensei que nem ela ia fazer, né? Eu disse, vou fazer um desafio. Faz 21 dias de lives com o tema X todo dia de manhã. Amanhã mesmo você vai abrir o seu Instagram e vai fazer isso. Porque quando você... Isso foi o que você orientou a sua mentorada a fazer, né? Fazer essas 21 lives. Porque aí você vai tentar, tipo, criar um compromisso, não é isso? Para ela perder o medo. Isso. Para ela perder o medo. E quando você cria o compromisso com o público, você tem que cumprir, né? E no outro dia ela fez. Eu me surpreendi. E aí, cinco e meia da manhã, ela abre um live. Eu já estou acordada nesse horário. Eu disse, meu Deus. Ela fez o que eu disse. Abri. Ela fez a live dela. Fechou a live. E depois ela excluiu. Na mesma hora eu mandei o WhatsApp. Eu estava na live. Porque você excluiu. Ah, ela fez a live. A primeira das 21 lives e tal. E aí, não gostou. Qual foi a explicação? Ela apagou a live. Não entendi, não entendi. Repete. Ela apagou a live. Ela apagou a live. Aí foi quando ela disse. Não, está horrível. Aí eu não gostei. Então, eu disse, está maravilhoso. O bote de novo. Aí você, entendi. Você, é. Tem que incentivar a pessoa. Porque é aquele bloqueio inicial, né? Que rola. Ela ficou perfeito. E ficou muito bom. A live dela. E ela fez os 21 dias seguidos. E aí, o que é melhor já para eu acabar este assunto. E a gente ir para o principal. Ela mandou um anúncio para mim. Dizendo, Fernanda, você não sabe o que aconteceu. Uma pessoa de Portugal mandou um direct para mim. Dizendo que as minhas lives estavam ajudando ela a sair de uma depressão. Olha só. É aquele negócio, né, Fernanda? As pessoas têm esse medo, esse bloqueio inicial. Achando que aquilo que elas conhecem não vai ajudar em nada as outras pessoas. Mas ajuda. Aqui mesmo, a gente está fazendo essa live de como criar um produto digital. Por onde começar. Vão ter sacadas aqui. Vão ter dicas. Vão ter insights, né? Que as pessoas vão pegar e falar. Caramba, estão certos. Eu vou começar por aqui. Entendeu? Sim. Então, isso é muito importante. Sim. Isso aí também, ó. Eu estou com um amigo meu que eu peguei para fazer a mentoria dele também. Ele está querendo criar um produto digital. Mas ele não sabe ainda qual é o produto. Então, a gente está naquela primeira etapa, realmente, né? Você falou da sua mentorada que ela está naquela fase menos um, até. Ela estava com um bloqueio de do que fazer, né? Tipo assim, voltei, voltei. É porque... Realmente. Valkyria, semeamos e alguém colhe. Realmente. Sim, sim. Exatamente o que a Valkyria disse. A gente semeia e colhe. A sua mentorada foi fazer uma primeira live de haver alguém de Portugal, né? E falar, caramba, o que você está falando aí na sua live? Está me ajudando com isso, 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 né? Pois é. O meu mentorado é a mesma coisa. A gente está começando e aí ele ainda... Ele tem presença no mundo físico, né? Mas ele não está no digital ainda. Então, como a ideia é criar um produto digital... Então, hoje a live é justamente para pegar a turma que está aqui que quer criar um produto digital, mas não sabe por onde começar. Então, a gente fez esse preâmbulo, né? Mas vamos começar, então? Para valer, então, Fernanda? Vamos começar aqui o primeiro passo, né? Eu tenho uma forma, você provavelmente é bem parecida, mas vamos lá, fala aí o que você faz primeiro. Um passo simples e rápido para hoje, no final da live, você já saber o que vai criar para começar a vender. São três perguntas básicas que você vai anotar no papel. Não faz de cabeça. Por quê? O que a gente anota, a gente consegue mensurar. Mensurar. Bota isso na tua cabeça. Então, coloca no papel. O que eu gosto de fazer. O que eu tenho técnicas para fazer. E o que eu consigo ensinar alguém. Então, anota esses três passos, esses três assuntos. O que eu gosto de fazer. O que eu tenho técnica para fazer. E o que eu consigo ensinar alguém sobre aquele assunto. Anota e faz três colunas dessas três perguntas. Três listas, é. Faz tipo um brainstorm. É o que eu sugiro também para o meu mentorado lá fazer. E aí, depois. Depois você tenta fazer a interseção disso, né? O que eu estou incluindo nessas três listas que você citou. Pode continuar. Não vou te cortar, não. Continua o seu raciocínio. Que eu tenho algo que eu complemento também nisso aí. Perfeito. E aí, realmente. A gente vai fazendo a intersecção desses três. E você vai riscando. Isso eu gosto de fazer, mas isso eu não tenho técnica. Risca. Isso eu gosto de fazer, eu tenho técnica, mas eu não consigo passar para frente. Até que você vai chegar em alguns denominadores comuns. Você vai chegar em... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, Rosinaldo, né? Eu gosto de beber vinho e entendo um pouco de vinho. Mas não o suficiente para ensinar pessoas a respeito de como escolher um vinho certo para harmonizar com determinada comida, por exemplo. Entendeu? Então, é isso que você falou. Eu posso colocar numa coluna, mas só que, de repente, aquilo não está na interseção das três colunas, né? E aí, não rola. Sim. Isso aqui, alguém comentou aqui. Cadê, cadê? Passou aqui o comentário. A Valkyria. A Valkyria. É o que gosta, o que tem técnica e o que vou ensinar. Perfeito. Foi o que, exatamente. Esse é o insight da Fernanda. Tem uma coisa que eu gosto de completar também, Fernanda, nisso aí. É que, beleza. Você fez a interseção dessas três listas. Aí, o próximo passo, que de repente poderia ser até junto com esse, é pesquisar o mercado para ver se tem demanda para aquilo que você selecionou, né? Porque você vai escolher dessas três listas, a interseção, vão ter alguns que vão subir, né? Que vão falar, pô, esses aqui são os candidatos, né? Mas, desses candidatos, será que tem mercado para aquilo? Como é que você faz essa parte? Como você entende que você faz isso também, né? Sim. Essa pesquisa de mercado. Eu gosto de ações sociais. Certo. Uma das coisas, eu gosto, eu tenho técnica para fazer, porque eu faço isso há muitos anos, e eu consigo ensinar alguém a fazer. Mas, será que fazer um treinamento, uma mentoria sobre como você faz ações sociais, alguém vai vender ou vai comprar? Tem mercado, será, para aquilo? Aí, só pesquisando, né? Você tem que pesquisar. De graça. Porque, assim, quando alguém fosse olhar meus vídeos, minha página de venda, nossa, ela está querendo cobrar para me ensinar a ajudar uma pessoa que está necessitada, uma pessoa de rua. Então, a gente vê mercado. Onde é que eu consigo ir buscar mercado? Google, nosso melhor amigo. Sim. As pesquisas lá vão te dar insights a respeito disso. Tá. Tem, eu acho que, o Google Tags também, onde você consegue ver o que é que as pessoas estão pesquisando em tempo real. Então, lá, ele vai te passar, se eu não me engano, uns 12 meses. São 12 meses que ele passa de pesquisa. Tem outras ferramentas. Eu vou até colocar uma. Aqui também. Essa aí. Essa aí é a... Você consegue digitar aí, desse lado? Eu vou digitar uma, que eu conheço aqui. A Ubersuggest. Não, deixa eu digitar o meu celular. Não, tranquilo. Eu coloquei aqui a Ubersuggest. É uma ferramenta que você consegue saber o que as pessoas estão pesquisando. Eu acho que escreve assim, tá, pessoal? Não sei se é com dois Bs ou com dois Gs. É do Neil Patel, né? Essa ferramenta. E a outra ferramenta que você falou é a Answer the Public. Eu vou botar tudo junto, porque é o próprio site. É AnswerThePublic.com. Pronto. Eu coloquei aí nos comentários. Sim, eu uso também. Ela dá uma opção gratuita para a gente. Faz algumas pesquisas. Sim, a que você disse, a Answer the Public. Eu acho que são três perguntas por dia, uma coisa. Três pesquisas por dia. Isso. Acho que é isso. Na versão gratuita. E a versão paga é liberada, né? E aí, essas ferramentas vão te mostrar o que as pessoas estão buscando. Qual tipo. Relacionado às palavras-chave que têm vínculo com o assunto, né? Que você selecionou. Exatamente. Exatamente. Vou dar um exemplo do teu vinho aí. Bora continuar com o vinho. Ah, se eu jogar lá vinho, ela vai me dar quais as perguntas sobre vinho que as pessoas estão pesquisando. Sim. Vai pesquisar se as pessoas estão colocando qual é o tipo de vinho mais barato. Enfim, vai dar várias pesquisas e atrás... Como harmonizar vinho com carnes. Como harmonizar vinho com não sei o quê. É, exatamente. E aí você consegue ter uma noção do que o mercado está pedindo. E aí você diz, não, realmente consigo ir por aqui e montar algum produto sobre esse nicho. Então, isso tudo que a gente falou... É a primeira etapa. É, exatamente. É a primeira etapa onde você está começando. Ah, as pessoas perguntam como é que eu vou começar a escolher o meu produto digital. Você não vai sair criando de qualquer jeito. Você vai fazer isso que a gente comentou antes. Fazer as três listas daquilo que você... Repete, Fernanda, para o pessoal ouvir aí de novo. Aquilo que você gosta. É, o que você gosta. O que você tem técnica para fazer. E o que você consegue ensinar. Segue ensinar. Isso. Exatamente. Às vezes, eu gosto, eu tenho técnica para passar. Não consigo. Isso. E aí, depois você selecionou aqueles que estão na interseção. Estão nas três listas. Você faz a pesquisa de mercado sobre palavras-chave. Usando essas ferramentas que a gente citou, por exemplo, do Ubersuggest. Ou Answering the Public. Ou direto no Google. Sabe, o próprio YouTube. A pessoa vai lá no YouTube. Não sei se vocês já repararam. Você entra no YouTube. Lá em cima tem a pesquisa. Na hora que você colocar, por exemplo, como harmonizar vinhos. Pronto. Vai vir várias sugestões de outras pesquisas embaixo. O próprio YouTube já sugere para você as outras pesquisas. Se o pessoal está pesquisando sobre isso ou não. Exatamente. Dá para fazer isso na Amazon também. Quando você entra na Amazon, tem lá em cima a pesquisa por livros. Ou por outros produtos. Você começa a digitar e ele já tenta completar para você. Se ele tenta completar é porque teve outras pessoas que já pesquisaram aquele assunto. Isso mesmo. Então, com isso, a gente definiu... Isso. E aí, a gente conseguiu definir o nicho. E aí, parte para... Isso aí, eu gosto de dividir em três partes. Quando você vai criar um produto digital. Desculpa. Você tem essa primeira etapa que a gente está falando agora. Da criação do produto e tal. Da definição do produto. Você está definindo. Você está tendo ainda a concepção. Pronto. É o termo melhor. Você está concebendo ele. Você ainda não sabe bem o nicho. Ainda está escolhendo qual é o produto. O tipo de produto. Aí, depois, você definiu isso tudo. Daí, que você vai passar para a criação efetivamente do produto. E, por último, a venda do produto. Mas aí, como começar? A gente está tratando ainda do comecinho de como começar. Depois disso. Vamos lá. Vamos para o nosso próximo tópico? Vamos. Escolher aqui. Já decidiu o nicho. Então, a gente vai falar agora de... Beleza. Já sei o nicho. Agora, eu vou escolher qual é o tipo do produto. Qual é o formato daquele produto. Vamos lá. Vamos falar a respeito disso. Como é que você está tratando isso nas suas mentorias? Eu falo depois na minha. Hoje, a gente tem uma gama de produtos. A gente, normalmente, divide produtos de front-end, que são os produtos de entrada, produtos com o ticket mais baixo. Muitas vezes, esses produtos com o ticket mais baixo, não é para você ter dinheiro. Ah, eu vou vender, eu vou ganhar muito dinheiro. Não. É para você começar a validar o teu negócio. É para as pessoas começarem a ver que você existe aí. Então, tem divido entre os produtos de entrada com ticket menores de até R$97, 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 R$99. E produtos maiores, que aí já entra mentoria, já entra treinamento. Aí, você já pode... Eita, eu vou fazer um curso gravado. Do curso gravado, eu posso fazer um treinamento que é online e ao vivo. Então, eu já consigo cobrar um pouco mais caro. Depois do treinamento online e ao vivo, eu já posso passar para uma mentoria em grupo. E eu já estou dando spoiler que era dos próximos pontos, né? Que a gente ia falar. Não, tranquilo. A gente fala já, já dos próximos. Sem problema. Aí, eu já posso falar sobre uma mentoria individual. Então, assim, uma gama de produtos. Eu sempre recomendo começar com o produto de entrada. Até para você validar o que você está fazendo. Sim. Serve, né? Quando a pessoa está querendo validar, eu concordo com você. Realmente, é melhor ela começar com aquele produto ali mais simples de construir. O produto mais barato, ticket menor. Para as pessoas terem, inclusive, o primeiro contato com você. Então, isso é legal. Aí, só que pode acontecer também o seguinte, né? Porque, olha só, o nome da nossa live é como criar um produto digital, por onde começar. A resposta é depende. Porque vai que o cara, né? Que a pessoa está querendo criar um produto digital. Mas ela já tem autoridade no mundo físico, né? E ela já tem lá, sei lá, um curso presencial. Ou uma palestra. De repente, como ele já sabe que aquilo lá está validado. Ele não precisa criar um produto de ticket mais baixo, entende? Ele já pode, né? Passar para o... Vou criar uma mentoria, por exemplo. Já começar com um ticket mais caro. Uma mentoria em grupo. E até para quem tem dinheiro e cacife para bancar, uma mentoria no 1 a 1. Individual. Que é mais caro ainda. É. Assim, em relação à mentoria, no 1 a 1, de fato, é mais caro. Mas, talvez... Quanto maior o contato... Quando a gente joga mentoria em grupo, talvez a gente consiga escalar para mais pessoas. E aí, eu não estou falando nem questões de ganhos financeiros. Mas, para mais pessoas, para pagar o que eu estou fazendo. Para mais pessoas começarem a comprar de mim. Aí, por exemplo. Inclusive, aí no caso, lá, por exemplo, o meu mentorado. O que eu estou recomendando para ele? No caso, ele já tem uma presença no mundo físico. Ele já dá palestras, workshops e tal. E, durante a pandemia, ele ficou parado nessa atividade. E aí, agora ele quer criar um produto digital. Então, a gente está encaminhando ele para criar, provavelmente, uma mentoria em grupo. Entendeu? Mas, nada impede, também, dele criar um curso online. Onde seria um recorte de alguns workshops que ele já fez. Entendeu? No mundo físico, né? Certo? Então, tudo depende, né? A grande resposta depende. Qual o tipo de produto? Qual o formato? Qual o valor do primeiro produto que você vai criar? Depende, né? Você já tem autoridade no mundo físico? É uma coisa. Se não tem, aí, realmente, tem que construir gradativamente a autoridade. Fala lá mais. Eu te cortei. Cortei. E aí, quando a gente vai para questões de produtos, né? A gente tem que começar, sim, pensando na escadinha. Mas, uma coisa que eu sempre falo, é a gente precisa desconstruir. Faz a engenharia reversa. Então, por quê? O ideal não é você pensar, ah, vou lançar um produto e só. Lembra que é bem mais fácil vender para quem já me conhece, para quem já comprou de mim. Sim. Até meu lead, e a gente não vai entrar nesse assunto, mas até meu lead, para eu conseguir um lead, eu vou pagar X. Para quem eu já vendi, eu já paguei aquele lead. Então, não vou precisar pagar de novo por ele. Vou até digitar aqui, que vai que as pessoas estão aqui e não sabem, né? Você está falando de lead. O termo está aí, lead. Que é o contato que você captura, né? O contato que você pega. Isso. Nome, e-mail, telefone da pessoa. Uma pessoa, nome, a gente pagou X reais lá para o Facebook. E aí, se essa pessoa já comprou de mim, eu vou vender novamente para ela. Eu não necessariamente vou jogar, vou pagar para ela novamente. Eu tenho outros meios de entrar em contato com ela sem pagar para o Facebook. Mas se a história for outra live. Sim. Quando eu postei a respeito dessa live aqui no Instagram, teve um dos meus alunos lá do outro treinamento que eu tenho, que é o João Henrique, que ele comentou. Eu não sei se o João está aqui. João, se você estiver aí, comenta de novo, repete aquela sua pergunta, né? Que eu acho, se não me engano, ele tem essa dúvida de por onde começar, só que ele já passou aquela primeira fase que a gente começou a explicar no comecinho da live, né? Foi, ele já tem um nicho definido, né? Já tem uma ideia do produto que ele quer criar. Aí ele podia colocar aqui a dúvida dele. Se ele estiver aqui, né? Ele pega, porque ele estava na dúvida justamente quanto a isso, né? Do tipo, ah, qual o produto que eu crio, né? Então, ele podia, se ele tivesse aqui, ia ser top. Porque ele poderia dizer, ah, eu, se ele tem presença já no mundo físico, se não tem, se ele já tem autoridade, se não tem, né? Se ainda está construindo autoridade, se ele tem lista ou não, né? Então, lista de leads, né? Se ele tivesse aqui, ia ser legal. Mas vamos continuar falando. Se ele estiver aí, legal. Se ele não estiver... E as outras pessoas que estão aí, façam perguntas. Aqui, a gente está aqui para responder. Eu estou vendo os comentários aqui, certo? Quem tiver dúvida, manda aí. Manda suas perguntas. Uma coisa que eu diria para o João, que depois ele assiste, ah, eu não sei o que fazer. Se ele já tem autoridade, nem autoridade, se ele já tem presença, né? Nas redes sociais, e quando a gente fala redes sociais, a gente tem mais também o Instagram. Somos o terceiro país que mais tem contas dentro do Instagram. É o Brasil. É o Brasil. Pergunta para a audiência dele. Os stories estão aí para a gente se comunicar com a nossa audiência. É para isso que servem os stories. Pergunta para a audiência dele. Gente, ajuda. É... Vou montar... Se você tivesse falar sobre vinhos. Vai ficar vinhos hoje os exemplos. Eu fui falar de vinhos. Ou de um e-book. As pessoas vão responder para ele, com certeza. E voltando na questão, né? Lá da higiene ali, a reversa que eu disse. O importante, de fato, é a gente pensar que eu preciso levar o meu cliente para um escado. E nessa escada do produto, do nicho que eu vou falar, qual o máximo top que eu sei? X. Então, esse top que eu sei é o que eu vou comprar mais caro. Sim, é certo. E aí eu vou descendo a escada. Eu gosto muito de trabalhar com essa questão de engenharia reversa. Assim, o meu top é uma mentoria individual. Nessa mentoria eu vou falar sobre o quê? X, X, X. E um pouquinho menos. O que é que eu posso deixar de falar para poder fazer um produto com um tiquete menor? Uma mentoria em grupo. E aí você vem descendo. Porque a ideia, novamente, é vender para quem eu já vendi. É não deixar de vender jamais. No momento que eu vendo uma vez. Eu entreguei uma transformação para um problema X que a pessoa tinha. ela nunca mais me larga. E eu vou estar vendendo para ela sempre. Sim, esse conceito de escada de valor que você está falando tem a ver com isso mesmo. Que quanto maior o valor, não é só o preço. Não estamos falando de preço aqui. Mas sim, o resultado, a transformação, aquilo. Você concorda, né? Todo mundo aqui percebe isso. Que se eu ofereço uma mentoria, o mentorado, o meu cliente, ele vai ter um contato muito mais próximo comigo. Então eu posso, por isso, cobrar mais caro. Esse é o preço. Agora, o valor, ou seja, o resultado que essa pessoa vai ter vai ser muito maior. Porque numa mentoria você pega pela mão a pessoa. Para levar daquele ponto A até o ponto B, como as pessoas gostam de falar. Então o resultado é melhor do que, por exemplo, um e-book. Toma aí e compra o meu e-book. O e-book tem um preço menor e o valor percebido é menor também. Porque no e-book a pessoa vai estar sozinha. Ela baixa o e-book, compra o e-book e está ali sem auxílio, né? Ela vai apenas consumir, ler ali o e-book e acabou. Sim, e tem uma particularidade nos e-books que a grande maioria das pessoas que colocam o e-book para vender erram. Elas não sabem o passo a passo de como fazer um e-book. Então elas fazem simplesmente aleatoriamente. Existem técnicas para se fazer e-book. Existem pesquisas com x páginas que você tem que ter e-book com x horas que a pessoa tem que ler. Então assim, não é simplesmente, ah, achei meu nicho, vou começar a fazer produtos. Não. É, sai escrevendo, qualquer jeito. Para que você consiga vender e entregar, de fato, uma solução para quem está comprando. Então não é só, ah, vou fazer um e-book. Depois, se der tempo, a gente fala sobre como fazer e-book. Sim, a gente até notou que se der tempo a gente fala mais sobre os e-books e tal. Mas de repente até dá tempo. Que é um produto de entrada. Um, no caso do e-book, tem muita gente também que fica naquela do tipo, beleza, eu tenho um e-book. Mas voltando a, fazendo esse casamento do e-book, que é um produto de entrada, com a chamada escada de valor, dá para a pessoa criar um funil de venda. Podia até comentar a respeito disso, né? Porque ela pode criar um funil de venda. Por exemplo, tem um americano, né, que há uns 10 anos atrás, né, ele criou um negócio chamado Tripwire, né, que foi o Ryan Dess. Aí esse cara, ele criou esse funil de venda, que basicamente é você ofertar um e-book ou um outro produto digital. Muito, muito, muito barato. Só que quando a pessoa compra, na página de obrigado que eu vou entregar o e-book, eu aproveito para fazer um upsell. Eu faço a venda do meu produto mais caro. Entendeu? Então, o lance de você ter essa escadinha de valor, ela é legal, não só para você criar o primeiro produto, mas também para ir criando os outros que estão no nível maior de valor, né, onde você vende o primeiro e-book, mas depois oferece na página de obrigado, por exemplo, o produto de maior preço, né, entendeu? Então, isso aí, nossa, há 10 anos atrás o cara criou isso lá, o Ryan Dess, do site chamado Digital Marketer. E, é claro, hoje em dia, né, tem muito brasileiro que faz até cursos ensinando como fazer esses funis de venda, né, coisa que já foi criada, ó, há um tempão atrás, há mais de 10 anos atrás lá fora. Então, isso a gente podia comentar também. Essa questão do e-book que você falou, já tem pesquisas que, de fato, aumentam, se eu não me engano, em até 30%, 40% o ticket, né, de compra de cada usuário. Então, eu jogo lá a minha propaganda, né, no meu tráfego no Instagram, a e-book por R$39,90. A pessoa clica no meu e-book, quando ela clica comprar, automaticamente aparece como se fosse um pop-up, né, que a gente vê. Essa é uma das estratégias, num pop-up vai aparecer. Compre mais o e-book ou treinamento X por R$70, uma coisa que sairia por R$39,90. Pra agregar, pra agregar, sim, sim. E por que isso acontece e por que isso, de fato, aumenta as vendas? E aí é quando a gente entra em neurociência. Nós, humanos, compramos pela emoção, a gente não compra pela razão. Então, se eu tô lá na emoção de comprar, aparece algo que eu comprar mais, que eu vou ter um valor mais agregado, o meu cérebro não consegue identificar que aquilo, ó, nossa, eu tô pagando bem mais. Eu ia pagar R$39,90, eu ia pagar R$74,90. A gente enxerga aquilo como um ganho, eu não enxergo como um gasto. Isso é automático do ser humano. Sem falar... Sem falar que na hora que você faz essa oferta, né, desse outro produto que tá complementando o produto que a pessoa tá comprando, você deixa claro que, olha, isso aqui é uma oferta única, agora. Se você fechar agora esse seu navegador, você não vai ver mais essa oferta. Então, você gerou... Trabalha com urgência, né? É, com a urgência, né? Tem que ser agora, cara. Ou você compra agora, ou você perdeu a oportunidade. E aí é uma baita oportunidade, porque a pessoa tá comprando um e-book baratinho, e aí aquele e-book é legal? É, mas ela tem a chance, a oportunidade única de comprar mais um produto somado, os dois, fica muito mais barato que ela fosse comprar separado, entendeu? Então, eu gosto demais de estudar funes de venda. Depois a gente pode fazer uma live só sobre funes de venda, mas... Tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas quem quiser anotar o nome do livro, é muito bom. Story Brand, o nome do livro. É o Donald Miller. Donald Miller, né? Eu tenho esse livro, é muito bom. É esse livro aqui, ó, galera. Story Brand. É tudo junto, eu acho, que escreve. Não, é Story Brand. Eu não lembro se tem espaço, eu vou botar tudo junto. Tem espaço. Tem espaço? É Story... Tá, deixa eu apagar aqui, eu vou jogar nos comentários. É Story Brand. É um livro... Fala aí do livro. Eu não comecei a ler ele todo, não. Ele fala sobre storytelling, exatamente. E aí, o que é que ele inventou? Você compra o livro, não sei se tu chegasse ainda nessa parte. Tem uma parte do livro que ele vai dizer que você tem um site lá, que você pode entrar no site. Dele, do livro. E aí, no site, você vai fazer o passo a passo que ele ensina no livro, só que pro seu negócio. Aí, tudo bem, beleza. Só que aí, o que ele faz? Quando eu entro no site dele, ele me vende o treinamento. Então, o livro pra ele funciona como se fosse apenas uma isca. Seu livro é barato. Exato, exato, exato. É que nem o que a gente tava falando do e-book. Tem gente que cria livro, né? Ou um livro físico, que é o caso dele. Ele criou um livro físico, né? O Story Brand é um livro físico. Tem pra Kindle, mas ele criou primeiramente o livro impresso, né? E aí, lá de dentro, a pessoa vai pro site e acaba comprando o curso dele de Storyteller. Pois é. Exatamente. A gente precisa fazer os Estados Unidos, nem online. É. Mas, voltando no nosso roteiro aqui. Então, a gente tava falando de como criar um produto digital. A gente falou lá no começo da live. Então, vai ficar gravada essa live. Quem perdeu o começo, né? E vai poder assistir depois. Mas, a gente tava falando de por onde começar. Então, tem a fase lá de concepção, que a gente falou de definição de nicho, né? E aí, agora, a gente tava falando da definição do produto. Escolher qual tipo de produto, né? E aí, quando a pessoa escolheu o tipo de produto, beleza. Vou fazer um curso online, por exemplo. Ou vou criar um e-book. Ou vou criar uma mentoria. Não importa o formato. Porque, pra mim, pelo menos, não importa tanto o formato. Porque, na hora que você for, beleza. Já escolhi o nicho, já escolhi o assunto, já escolhi qual é o formato. Na hora que eu for pra próxima etapa, que é a etapa de criar, efetivamente, o produto digital, né? Aí, independe o formato. Pelo menos pra mim. O formato interfere mais tanto. Porque eu vou focar agora em como passar o conhecimento que eu tenho na minha cabeça pra ferramenta lá. Seja papel, seja um e-book, seja um curso online, né? Aí que vem a fase de criação, efetivamente. Então, tem gente que, de repente, tá assistindo isso aqui. Que é por onde começar. Ele já passou por essas outras etapas. Então, agora chegou a hora de criar, efetivamente, né? A estrutura do seu produto digital e colocar o conteúdo nele. Só que aí, eu gosto também de lembrar... Vai anotando o que você vai falar já, já. Eu gosto de falar a respeito, também, do seguinte. Beleza. A pessoa já tem uma ideia do produto e agora vai criar o produto. Mas, na hora que ela vai criar esse produto digital, um erro muito, né? Que ocorre demais. É que a pessoa sai criando sem ter validado. Sem ter validado. E aí, se ela não valida aquele produto digital, ela descobre e sai criando, grava vídeos ou escreve o e-book todo. Ela não sabe se vai vender aquilo, entendeu? Então, tem essa fase de criar o produto digital. Eu gosto que passa pela fase de validação, antes. O que você faz a respeito disso? O que a gente chama de mínimo produto viável. Exato. Isso. É, exatamente. Que o pessoal chama de MVP, né? Cadê? É, mínimo produto... É, porque MVP é em inglês. É, mínimo produto viável. Seria MPV em português. E aí, muita gente... Por exemplo, vai falar... Ah, eu vou fazer um treinamento. E aí, a pessoa grava todo o treinamento para depois vender. E sempre vender, e aí? Pois é. Pois é. No caso do treinamento, do curso online, ela pode fazer um lançamento de semente, né? Para poder testar, validar, né? Se aquilo lá realmente tem retorno de audiência. E eu te digo até mais, não precisa ter o produto pronto para vender nada. Sim. Mágica na internet. Não precisa ter produto, não precisa nem ter produto para vender. Eu preciso entregar o que eu vendi, mas eu não preciso ter produto para vender. É, basta deixar bem claro isso na sua oferta. Exato. Se eu vou fazer um treinamento, que meu treinamento vai ter quatro módulos, eu só preciso fazer um módulo. Porque quando a pessoa comprar, depois de sete dias, ela tem que enxergar alguma coisa ali dentro, que eu vendi. E na sua oferta você diz. Os módulos são liberados. Entregue semanalmente. É, por exemplo. Entregue semanalmente. Por quê? Por exemplo. Isso vai fazer com que você valide o seu produto, vai fazer com que você veja se tem demanda para o teu produto, e aí você não gasta o dinheiro à toa. Pois é, e nem tempo. Fazer algo que ninguém sabe se vai vender ou não. Outra coisa muito legal que tem gente que já faz. Ah, vou fazer... Mas tem muita gente que comete esse erro, né? Tem muita gente que comete esse erro. Sai criando o curso todo para depois ver se vende. E não precisa. Não precisa ter curso pronto para vender. Não precisa, não precisa. Não precisa. E eu te cortei de novo. Você falou, e outra coisa? Outra coisa que muita gente também faz, assim, é que está lançando treinamento. Se eu estou lançando treinamento, Fernanda, como é meu primeiro lançamento, eu não tenho dinheiro para fazer um treinamento gravado com o vídeo dele. Câmera top, o que eu quero. Isso é o ponto que entrega teu treinamento ao vivo. Ó, o treinamento é X módulos, ele todo será ao vivo. E tudo que você fizer, você grava. Porque no próximo teu lançamento, você já tem o treinamento gravado. Exato. Então, são formas de otimizar tempo e otimizar dinheiro. Por quê? Muitas vezes, com grandes players, né? Que a gente vê, a gente quer fazer o mesmo que eles. É, não tem. Quem não tem recurso, quem não tem recurso, não tem como. Tem que começar devagar e tal. Pô, eu lembro que uma vez, lá em 2015, né? Quando eu comecei a mexer com marketing digital, aí eu fiz um treinamento online. Pô, o curso do cara, ele usava pra gravar a webcam do notebook. Que todo mundo sabe que é uma porcaria, né? A webcam do notebook, quantos anos atrás? Seis anos atrás. Era pior ainda do que os notebooks de hoje. E o cara gravou tudo assim. Ele usava um fonezinho desse aqui, o áudio era captado por aqui, e usava a webcam do notebook e capturava a tela e filmava ele, às vezes, entendeu? E, ou seja, a imagem era ruim, o áudio era razoável do microfone que ele usava. E foi, ele entregou o curso. O que importa, óbvio, a estética conta muito, né? Mas, assim, no fundo, o que importa é você resolver o problema das pessoas que compraram o teu curso porque eles tinham aquele problema. Sim. Você tem que resolver. E na hora que você grava um curso online, por exemplo, o mais importante, tem gente que pensa que é o vídeo. Não é. É o áudio. Entendeu? A imagem pode até ser meio ruim, o cenário ser meio mais ou menos. Não interessa. O que interessa é... Estão me ouvindo direito? A voz está legal? O áudio está nítido? Não tem chiado demais, né? Isso que importa. Entendeu? Então, é um quesito importante, exatamente. Então, a gente está falando agora da criação, né? É a segunda etapa. Então, para onde começar? Então, a gente já falou lá no começo da etapa de concepção. Agora, a gente está falando da etapa de criação. Mão na massa de criar. E a gente lembrou disso, né? Foi bem lembrado. De que não precisa ter o teu produto totalmente gravado e pronto para poder vender. Agora, na hora de criar, efetivamente, o produto digital, como que eu gosto de fazer? Seja um e-book, seja curso online, seja uma mentoria, para estruturar o conteúdo, né? Eu vejo o seguinte. Primeiro, eu analiso a transformação que a pessoa quer obter. E aí, eu penso. Bem, beleza. A transformação que ela vai obter é tal, x. O resultado com o meu produto digital. E aí, eu venho de trás para frente, entendeu? Eu começo a fazer perguntas. Ah, para ela alcançar isso, ela precisa de quê? Ela precisa disso. E para alcançar isso? Ela precisa antes alcançar isso. E para alcançar isso, ela precisa antes alcançar outra coisa. E isso vão formar os meus tópicos principais ou macro. Macro etapa, acho que eu gosto de chamar. E aí, depois que eu defini as macro etapas, aí eu desço dentro de cada macro etapa para definir os passos, né? As sub-etapas que a pessoa tem que passar para alcançar o resultado. Voltei. Que escorregou o celular aqui. E aí, eu estava falando das etapas. E aí, eu desço no detalhe para ver o que tem de ganho. Aquela pequena vitória em cada aula, né? Eu não gosto de fazer aulona, entendeu? Aulona do tipo assim, Ah, eu vou ensinar tudo o que o cara precisa saber numa aula de 50 minutos, 70 minutos. Não, eu gosto de quebrar, né? De forma... Mas como é que é quebrar? Não é quebrar por tempo, é quebrar por resultado, né? Se o cara assiste essa aula e já consegue executar uma atividade específica e tem um resultado, uma pequena vitória, né? Digamos assim, ótimo. Então, ali vai ser a minha aula. Entendeu? Eu gosto de fazer assim, de trás para frente e de cima para baixo. Não sei como é que você faz também aí na hora que você planeja a estrutura, né? Do produto digital. É muito do que você disse de cada aula. Ele tem que ver que ele aprendeu alguma coisa para poder chegar lá no objetivo dele final. Ele tem que perceber da escadinha. Mas o tempo importa muito das aulas. Por quê? A gente tem que ver que estamos ensinando para adultos. Sim. Ensinar para adultos não é igual... Hoje, qual é o ativo principal nosso hoje em dia? Tempo. Quem consegue ter mais tempo das outras pessoas é o mais rico hoje em dia. A escassez é o tempo. Então, assim, o adulto ele não gosta de aprender uma aula longa. Não. É uma média de 15 a 20 minutos no máximo que a gente consegue ficar parado para reter. E para você ter noção, hoje, no mundo que a gente está online 24 horas, só conseguir a cada 8 minutos alguma distração faz com que a gente pare. Você vê que louco isso. Isso, né? É muito louco. Com certeza. Alguma distração vai fazer com que eu pare o meu trabalho. Então, de 8 a 8 minutos a gente tem uma distração. Então, para adulto, normalmente de 15 a 20 minutos e aí não sou eu, Fernanda, que está dizendo. São estudos pedagógicos que dizem isso. E aí, a gente tem que... Falou tudo. Você falou em estudos pedagógicos. É isso que pega, né? O que acontece? As pessoas que são especialistas, elas são especialistas naquilo que elas são especialistas. Elas não são especialistas em dar aula, né? Elas não sabem, não têm treinamento pedagógico normalmente, né? E aí, elas não conseguem organizar o conteúdo delas de tal forma que realmente quem vai consumir aquele conteúdo consiga seguir as etapas de uma forma natural e tenha os resultados rápido, né? Ou dentro do prazo definido, né? Isso aí é interessante. A gente vai fazer o treinamento mais de 50% de pessoas que compram treinamento não acabam no treinamento. Isso é outra coisa. Não acabam. Mas por que que não acabam? É porque a pedagogia da coisa, a didática da coisa foi mal pensada, né? Então, não está legal. A pessoa não consegue atravessar o caminho todo. Ela... Por quê? Como você falou, né? O mundo está aí puxando a gente para fazer outras coisas, interrompendo a gente o tempo todo. então você tem que planejar, como eu falei, eu gosto de fazer de trás para frente, de cima para baixo, os detalhes do treinamento, seja um curso online, seja uma mentoria, seja um ebook, o que for, produto digital, seja um checklist, mapa mental que você vai desenhar, não importa. Mas de tal forma que a pessoa consiga consumir os pedaços, né, de informação e executar. E executar. Entendeu? Aprendeu alguma coisa? Executa. Ah, beleza. Por que que acontece? Isso faz com que a pessoa fique mais motivada, né? Ela vai perceber que, caramba, consegui assistir essa aula, essa aula, essa aula, executei e avancei. Então agora ela volta depois e assiste a próxima aula ou participa do próximo encontro de mentoria mais motivada, porque está vendo o resultado, né? E o adulto, para aprender, ele precisa perceber que ele faz parte do processo. A gente, como adulto, ficar sentada, como eu estou aqui, alguém só observando, beleza. Mas quando eu estou no processo, eu consigo ter mais motivação para poder aprender. O meu cérebro cria mais motivação para aprender. Então uma dica para você fazer com que o seu aluno ou a pessoa que for comprar o seu treinamento perceba que está fazendo parte do processo. Colocar atividades no final de cada módulo. E não é atividade que você vai, ah, vou lá corrigir, não, mas colocar atividades, porque aí você vai perceber que ele está fazendo parte do processo. E no momento que ele consegue responder as atividades, ele percebe que ele aprendeu alguma coisa naquele módulo. Então isso são táticas que a gente usa, que aí, como eu falei, são estudos pedagógicos que usam para poder fazer com que a pessoa que comprou o seu treinamento online, de fato, ela assista, porque a ideia é ela assistir. E ela depois vir lá, dar um depoimento, falar que foi bom para poder você vender outra coisa para ela. E aproveitar para pedir para quem está aqui comentar e fazer perguntas, está liberado aqui a parte de comentar. A pessoa pode fazer agora online, na live, ao vivo, ou depois, no replay também. Certo? E o que mais que a gente tem que falar agora? Sobre... A gente vai focar. Quer falar sobre ebook? A gente falou um pouquinho sobre treinamento, como é que faz o treinamento? Sim, acho que vale a pena. A gente tem tempo ainda, ele tem 12 minutos, né? dá para a gente falar assim. A gente pode focar no produto de entrada do ebook, falar sobre valores dele, número de páginas, como é que vende. Ah, boa. Vamos lá. Começa aí que eu complemento. Tá, ebook. Muita gente faz aquele ebook de 20 páginas. Para mim, 20 páginas não é ebook. 20 páginas. Ah, sim, sim. Para mim, 20 páginas é legal, é um informativo a qualquer coisa, menos o ebook. É. Para mim e Fernanda. Tem que ver o seu conteúdo realmente está agregando alguma coisa para a pessoa, né? O que é que a gente fala que é um bom ebook? Um bom ebook é aquele ebook que em duas horas a pessoa consegue consumir. Se eu ficar cinco horas para ler o ebook, eu não vou ler o teu ebook. Eu vou comprar, mas provavelmente eu não vou ler. Novamente, eu estou vendendo para adultos. Então, um ebook onde a pessoa fique até duas horas consumindo ele todo é o ebook ideal. Normalmente, o quê? 100, 105 páginas aí na média com um bom conteúdo, com um conteúdo denso, em duas horas a pessoa vai consumir. Tem outro aspecto também, né? Na hora que a pessoa vai estruturar o ebook dela, ela pode estruturar de tal forma que cada capítulo já ela consiga executar alguma ação dele, né? Porque, de repente, ela não tem as duas horas para ler direto, puf, né? Mas ela consegue ler, sei lá, 20, 30 minutos por dia o seu ebook. E aí ela mata ele em quatro dias, dois, dias e meio, três, sei lá. Vai depender do ritmo dela. Mas aí ela consegue, entendeu? Ler alguns capítulos e dizer, ah, beleza, vou executar essa parte aqui. E depois ela avança no restante do ebook. Sim. Porque, assim, o ebook é antigo. Tem muita gente que faz ebook como captura. entrega, né? Assim, não cobra. É ebook gratuito, né? É para capturar, né? Lead. Eu, particularmente, sou do tipo que tudo que eu faço eu cobro. Eu levei tempo, eu tive gastos, eu tive que cobrar. É, e o interessante também tem o outro lado, sabe? É que na hora que você faz isso, você fornece um ebook que é pago, a pessoa paga para ter aquele ebook que você criou, né? Você está capturando o lead, já está criando um pouco de caixa também, né? Queira ou não queira, você está tendo caixa ali e a pessoa tem aquele primeiro contato com você. E digo mais, na hora que a pessoa paga, ao invés da... Porque quando ela baixa o ebook gratuito, ela baixa, fica lá no computador dela, ela não lê nunca aquele ebook, né? Agora, quando ela compra o ebook, quando ela compra aquele ebook, aí ela fica, não, eu paguei por aquilo, então eu vou ler. Ela cria um compromisso com relação... Ela cria um compromisso interno, exatamente, ali na cabeça dela. É, um compromisso interno. E aí você cria. Então, assim, mais ou menos um ebook onde em duas horas a pessoa consiga consumir aquele ebook, mais ou menos de 100, 120 páginas também, assim, no máximo, né? Ebook, o que é que você colocaria mais? Vamos para o preço? Vamos falar dos preços, né? Normalmente, o ticket médio de um ebook, porque ninguém vai fazer um livro, né? A gente está falando de ebook, né? Não está falando de livro aqui, né? Pois é. Nem de curso online. O curso online, o ticket é maior porque você tem uma comunidade, geralmente, né? Junto e tal. Um ebook, não. Um ebook você está sozinho. Baixou, consome um ebook, pá. É. Assim, preço, a gente pode falar sobre preços médios que a gente vê no mercado, mas é difícil você precificar o produto do outro, né? Porque às vezes eu escrevo... Depende, cada caso é um caso. Exatamente. Eu posso dizer que eu acho que o meu ebook faz vale 500 reais. Eu escrevi, tá? Sim. Mas a média de mercado é o quê? 97,90 que a gente vê, assim, para ebooks que não é tão conhecido ainda no meio digital. É. Até menos. A gente consegue ver até menos, né? Porque dependendo do funil de venda, por exemplo, se o cara vai fazer aquele funil de venda que eu citei no começo da live lá do Tripwire, que o cara lá, o Ryan Dez criou, o que ele faz? Ele prefere diminuir a margem dele no ebook, entendeu? Vender bem baratinho, ao invés de 97, ele venderia lá por, sei lá, 27 no ebook, entendeu? 37. Para quê? Para ofertar em seguida, na página de obrigado, o produto dele, que é mais caro. Então ele perde no ebook, na margem, né? Mas em compensação, várias pessoas acabam comprando o produto mais caro dele porque querem aproveitar aquela oportunidade, né? Então depende também na hora que você vai criar o seu funil de vendas, né? Se eu só tenho um produto, é o seu primeiro produto, aí não tem jeito, aí tem que definir mesmo o valor, o preço do ebook, tipo 97 e tal. Agora se você tem um funil de vendas que vai oferecer outro produto e outros produtos, né? de upsell ou downsell, um produto mais caro para quem não comprou, downsell. E para quem está assistindo a gente, ah, vocês estão dizendo fazer funil de vendas, mas eu não tenho nenhum real para botar de tráfego. Vende no orgânico, como é que você vende? É, 7 Gold, que é um dos, né? O povo que é um dos melhores do marco, 7 Gold. Ele disse que se você Eu vou botar o nome dele aqui. 7 Gold. Se você tiver 20 pessoas com você, você já consegue ver alguma coisa. 7 Gold. E aí, como é que você vende no orgânico mesmo? Cria um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, joga um link no teu Instagram, vai fazendo conteúdo, chamando as pessoas para o teu link, nesse link do WhatsApp você tem que colocar tudo que você falou, até o momento que você lança o teu ebook, lança o ebook dentro do próprio WhatsApp que você criou, coloca o teu ebook dentro dos stories, fazendo, né? Stories. A venda orgânica. As pessoas vão lançar alguma coisa, vão lançar alguma coisa, fazendo a antecipação do teu lançamento, que é muito importante, antecipar o que você vai fazer, não é do nada que você vai chegar. Oi, gente, estou vendendo um ebook, você começa a antecipar e dizer para aquelas pessoas que vai vir alguma coisa boa para elas e você vende organicamente. Assim você vende, sei lá, 10, 30, 50 ebooks, já faz, né, um caixinha para um próximo lançamento começar a investir em tábua. Exato. Hoje em dia, organicamente, o Instagram está entregando o quê? 3% da audiência, 3, 5%. É. Por isso que eu tenho um canal lá, no YouTube, porque é organicamente lá e está funcionando muito bem, eu faço meus vídeos lá, deixo no YouTube e aí as pessoas acessam o canal lá. Não é o canal do Rosinal Dourado, eu crio o canal lá da Dream Builder Lab, então youtube.com barra Dream Builder Lab, lá tem, inclusive, é o canal, eu vou botar aqui rapidinho, vou colocar aqui o YouTube, é esse canal aqui, da Dream Builder Lab, esse é o canal da empresa. pronto. Mas lá tem, inclusive, um vídeo que eu gravei semana passada sobre esse nosso assunto aqui, só que aí eu fui falando de todas as etapas, não só por como começar, eu fui até o final, até a parte de lançamento, eu falei e tudo mais. Mas bacana, eu acho que é isso, a gente já está quase chegando na nossa uma hora aqui. Falta 4 minutos, não precisa ter dinheiro, não é desculpa, e aí eu não tenho dinheiro nem para vender, eu vou vender economicamente. Óbvio, vai vender menos, provavelmente você vende menos, mas você vai vender. E aí já começa a criar o caixinha com o próximo lançamento, com o próximo lançamento. E o mais importante, quando você ainda vende no WhatsApp, alguém comprou teu e-book, tu consegue ainda pegar depoimento dessa pessoa. Ó, tem uma pergunta aqui. A Lu perguntou, e quando o expert não quer aparecer, como faz? Como é que você faz quando o seu expert não quer aparecer? Dá tempo de você responder. Dá tempo. Bom, o expert não precisa aparecer, mas ele aparecendo, provavelmente ele vai vender mais. Luto vai ter bem mais trabalho com ele não aparecendo, você pode criar e-book para ele. Às vezes ele não quer aparecer, acho que quando ela está falando aqui que não quer aparecer, ela deve estar de repente falando, ah, o cara não quer fazer stories. É aquele cara que não gosta de estar muito ali no Instagram o tempo todo, aparecendo. Uma pessoa que não quer aparecer, a gente precisa trabalhar mais através de tráfego do que organicamente. Porque assim, eu preciso nem ter conteúdo para vender. Não preciso ter conteúdo para vender. Agora eu preciso ter dinheiro. Se eu tenho conteúdo, eu vou ter que comprar com dinheiro. Sim, essa pessoa que não quer aparecer, ela tem que botar na cabeça que se ela não aparecer, ela vai ter que pagar tráfego para poder levar as pessoas lá para o Instagram dela. Então assim, o Lu vai ter que bancar mais porque ele vai ter que fazer tráfego. E aí ele pode vender o que ele quiser. Ele pode vender e-book, pode vender treinamento, pode vender o que ele quiser. ele é caprichar na cópia. Na página de vendas, ele tem que estar bem mais caprichado. Na página de vendas, principalmente depoimento. Para pegar depoimento. Mas ele vai ter que aparecer, nem que seja num vídeo de venda, de repente ele não quer fazer lives, ele não quer, mas vai ter que fazer então produtos gravados, vídeos gravados previamente. Então tem outros tipos de lançamento, ou de venda no perpétuo também, que ele pode utilizar. sem aparecer. Eu sou uma pessoa que raramente apareço. Pois é. E se for curso online, dá para fazer um curso online gravando só a tela do computador também. Vamos finalizar então? Ele já está em cima aqui. Em cima da hora aqui quase. Desculpa, te cortei. Pode finalizar. E agradecer, né? Te agradecer demais, Fernandes. Bate-papo nosso, foi top demais. Vamos repetir, hein? Vamos fazer outro sobre mais outros temas relacionados sempre a produto digital, porque hoje a gente focou mais no como começar, né? Acabou de falar de outras coisas também, mas focou bastante no como começar, por onde começar. Nas próximas a gente pode falar sobre funil aí de vendas para quem tem pouca grana, né? Isso. Como vender seu e-book e como corrigir recursos financeiros? Massa. Vamos marcar. E vou estar pedindo aqui, o pessoal comenta aqui sugestão de temas, certo? de lives futuras nossas aqui. Beleza? Sim. Fernanda, muito obrigado. Agradecer. Valeu demais. Encontra a oportunidade que a gente está junto. Já é. Vou fechar aqui então. Grande abraço. Tchau, tchau.